E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês um método de fazer um nicho de concreto. Existem vários métodos. Esse é um que a gente está utilizando. Bom, a gente vai começar a fazer a montagem do nicho, como vocês podem observar. A gente está fazendo primeiramente a parte interna do nicho e depois a gente vai fazer a parte externa. O nicho vai ficar na medida do buraco que a gente fez na parede do banheiro e aí nós iremos chumbar como um nicho normal. Só lembrando a vocês que é o seguinte, esse nicho foi confeccionado dessa forma. Porém, a única dificuldade que eu tive foi quando desmontar a parte interna. Apenas a parte de baixo para poder fazer a remoção. Ficou muito difícil. Foram dois nichos que eu fiz. Esse que vai ficar no box do banheiro e o outro que vai ficar por cima da bancada, na pia, que eu vou mostrar para vocês. E eu queria dar uma dica para vocês. Como é um lixo confeccionado de concreto, você pode fazer a parte lateral separada do fundo e depois fazer a colagem, que fica muito mais fácil e mais rápido. Beleza? Então fica essa dica aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, então aqui o que a gente fez? Como a gente fez a montagem do nicho, ficou alguns lugares um pouquinho mais fundo, outro um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. A gente passou aqui umas três demãos de massa acrílicas somente onde estava o desnível, esperou secar e a gente lixou. Para quê? Porque isso aqui vai ser o fundo que vai aparecer no nicho. A gente precisa dar uma caprichada, né? Eu quebrei as quinas aqui, ó. Está tudo quebrado, essas quinas aqui. Depois quando a gente desenformar, está com um arrematezinho, um aspecto bem bacana, beleza? Então agora a gente vai fazer a montagem. Agora a gente vai fazer a montagem aqui, ó. Aqui nessa lateral aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um risco, ó. Está vendo? Então é isso aí pessoal. Eu botei esses preguinhos aqui porque eu não consegui achar os parafusos e tem que ficar tudo aqui, ó, certinho nesse risco. Porque o que importa, aqui não importa se ficar um pouco torto. Isso aqui, isso aqui, essa parte lá, essas laterais, essa parte de dentro aqui, ela vai ficar escondida. Agora, essa parte aqui, essa parte de baixo aqui, aonde esse arremate pequeno termina lá, tem que ficar certinho porque vai ser o acabamento lá na parede lá, beleza? Então agora é só a gente concretar. Eu vou mostrar como a gente vai fazer a concretagem e depois desenformar, beleza? Eu vou mostrar como a gente vai fazer a concretagem e depois desenformar, beleza? E aí Eu vou mostrar como a gente vai fazer a concretagem e depois desenformar, beleza? E aí 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 Depois de montado, concretado, como vocês acompanharam aí no vídeo, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o efeito do nicho, o cliente quer um nicho aqui imitando uma pedra e uma pedra escura, mais conhecida assim como o verde ubatuba. Então nós vamos tentar aproximar um efeito desse nicho, beleza? E aí 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 e vai fazendo um efeito de marmorização, como vocês podem observar no vídeo aí. Depois de ter feito esse efeito, ou melhor, primeiramente a gente, só recapitulando, primeiramente a gente passou o cimento queimado com xadrez preto e cola de madeira. É bem simples, é só você misturar, não tem uma medida e fazer a aplicação. A gente fez isso em tudo, fez um fundo, um fundo preto. Depois a gente veio fazendo a marmorização com preto e cinza. Depois disso a gente corre uma lixa para tirar as imperfeições e aí espera secar. E aí 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 Ou também pode usar um verniz automotivo, aí fica a seu critério, beleza? Não tem um segredo agora na aplicação, só você usar o rolo de textura, o rolo de textura não, o rolo para pintura epóxi e vim fazendo a aplicação com rolo e com pincel, dando de duas a três demãos para ficar com acabamento legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, ajuda a gente, deixa o seu joinha, faça o seu comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E aí, pessoal, nós em breve estaremos aí chegando aos 50 mil e eu agradeço muito a todos vocês. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Um forte abraço para todos e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Um forte abraço para todos e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe.